Quando dançamos em uma cerimônia, estamos expandindo qualquer princípio que estivermos dançando naquele momento. As danças nos dão a habilidade de quebrar limitações autoimpostas e de harmonizarmos com o ouvir, com o ver e com a atenção consciente. Minha ideia é trabalhar com qualquer coisa que gere luz, que traga luz para nossas vidas, nossas mentes, nossos relacionamentos, nossas atitudes e nossa criatividade. Descobri que as danças visionárias e ensinamentos de Joseph Rael, Beautiful Painted Arrow, surtiram este efeito em mim. E aí trouxe-os para o Brasil. O trabalho cresceu e expandiu-se, até incluir muitas outras facetas, como Sweat Lodge, cerimônia de purificação, e até a construção de uma Câmara de Paz, som. Para cantos e mantras e a organização de eventos relacionados a este trabalho. Como as danças sagradas indígenas do Brasil, por exemplo. Bom, quando eu ouvi falar do Sun Moon, já fiquei curioso, já queria dançar, porque eu sei quanto eu vi pessoas que tinham feito e me entusiasmaram, me inspiraram. É uma dança que, assim, leva uns quatro dias para fazer. É um desafio, é longo, mas eu falei, tanta gente faz isto? Deve ser fácil, não deve ser tão difícil, porque senão ninguém repetiria. E já vi que muita gente já estava fazendo o terceiro, o quarto, quando eu comecei. Então, medo, eu não teve. Só teve muita curiosidade que eu ia experienciar. Então, temos pessoas em nosso grupo também, que entraram assim. Tanto queriam entrar, que nem perguntaram. Eu também, não perguntei. Ele acontece e leva quatro dias. É quatro dias de jejum e isto não é quatro dias inteiros. Então, quem assusta, pensa que é muito longo, isso... Não, eles são realmente, tipo, quinta à noite até domingo de manhã. Então, realmente, não são dias inteiros. E é muito importante o tempo de jejum, porque a gente fica mais perto do Espírito. Chama mais as visões e o contato com o espiritual, com o grande Espírito. E a gente gosta muito que termina no dia de Páscoa, né? É um dia importante para todos nós que somos cristãos, mas também para qualquer um. Esse dia é muito importante. Bom, qualquer um pode fazer o salmão, porque eu acho que é uma chamada. Realmente é uma chamada. Às vezes, a pessoa tem medo dessa chamada. Será que vou poder fazer jejum? Será que tenho muita... Idade para isso? Eu não vou conseguir? E eu acho que essas são perguntas normais. Quando você casa, você... Como será quando estou casado? Como vai ser? É o mesmo tipo de... Esse trabalho novo que você vai fazer. Você entra com um pouco de... Um pouco mais, assim, nervoso. O que vai ser? Isso não é para ter medo. E tem tanta gente cuidando de você. Que não precisa ter esse medo. Mas se por acaso você quer observar primeiro na dança, eu quero trabalhar de doggy este ano. Tem lugar ainda e você tem que se preparar antes, porque às vezes fica muito cheio. Tem gente que gosta muito de ajudar. Porque todo mundo pega uma vibração bom. Elas saem melhor de uma dança. Não importa que lugar que elas vão ocupar. Primeiro, sempre mais importante, sempre falamos. O dançarino é o mais importante. Sem dançarino, não temos dança. Mas, para organizar essa dança, para liderar essa dança, a gente tem uma equipe. Tem um chefe, tem às vezes um sanfada que ajuda o chefe. Temos também mumadas, e mumadas são as pessoas que cuidam especialmente dos dançarinos. Tem também um alfa doggy, que ele cuida dos dogs, e os dogs depois vão explicar mais sobre eles. Mas, os dogs ajudam em volta do alfa. E quem mais? Temos um guardião de fogo. Temos até cozinheiras cozinhando para dar comida para a equipe. Porque vocês ficam de jejum, mas a equipe tem que ficar com o pé no chão, ancorando a dança. O suporte também tem que comer, não pode ficar, aparentemente, ajudando, acompanhando a dançarina com seu jejum. Se não, ficam fracos, porque eles têm a parte física. O tamborista, temos um chefe de tambor, e temos os tamboristas que ele escolhe para acompanhar ele e ajudar. Normalmente, o chefe 4, o chefe 3, depende. E eles tocam músicas inspiradas. Essa música vem, e são especiais para as danças de Joseph, só. Não são usados para cantar em volta de uma fogueira, ou em uma festa, qualquer um, ou até fazer um show. Não é para isso. É para ajudar as dançarinas, como mantras. Então, é muito importante. Vocês vão sentir isso quando estão dançando. Parece que ajuda a carregar a gente quando estamos cansados, ou com fome, ou com sede. Esse tambor nos levanta e fala, vamos lá, vamos chegar. E nos leva. Os homens usam saias também. Olha todos os indígenas em volta do mundo. Todo mundo usa, né? Aqui os indígenas usam, lá os nativos sempre usavam. E significa, você, no meio de seu círculo, seu círculo de medicina. Então, é muito bom para foco, para você saber que você tem um lugar no mundo, só para você. E, então, as mulheres, realmente, é a mesma coisa. Mas, para saias, para eles, também é feminilidade, né? Quando usa. Então, todo mundo usa essas saias durante a dança. Até os dogs fora, todo mundo usa. Então, bandana é a mesma coisa. Realmente, bem parecido. É para você ter mais foco. Você também está em seu círculo. Também, só isso já salvaria você de não ter que usar uma saia. Mas, é melhor a saia. Você, quando dança com saia, homem, que normalmente não faz, vai ver que faz uma diferença. Muitas vezes, a gente sugere até uma canga em volta. Só para dar esse círculo. Mas, as saias têm que ser três quartos, pelo menos, né? Bem, quase, comprido. E as colas, você diz cola, né? Aqui. Assim como tem este, ou um V mais alto, né? Manga, três quartos ou curtos, mas bem na manga. Ok? Bom, o chale tem tantos significados, que não sei, não vou entrar em tudo isso. Mas, é uma coisa que o meu Manga, quando eu comecei a dançar, me falou sobre esse chale. O chale, você faz, este bem leve, este eu uso para viagem, porque é muito leve. Mas, olha que bonito, todas essas fitas, são rezados. Cada um tem um rezo. Para você, para o mundo, para a sua família, para a terra. Tudo está aqui dentro. E você, dobrando um pouco, assim, ou para trás, você põe em volta da sua cintura, assim, bem apertado e enfiado aqui, de lado. Você tem uma nova força para a sua terceira chacra, dá estabilidade, dá força e ajuda. Às vezes, eu uso, eu sugiro para a pessoa usar, assim, em volta, como você usaria. E quando vai para o Mastro, você pode até pôr em cima da sua cabeça e abraçar o Mastro. Falar, Deus, por favor, tira todo este peso, toda bagagem que eu estou sofrendo. E, às vezes, puf, você derrete a Hiana Mastro e se sente muito aliviado, leve depois. Os lençóis, é uma coisa também, para você sair, para ir para a banheira, fazer um xixi, ou para ir, se tem que ir tomar um remédio, ou se tem que fazer qualquer coisa que tem que sair, você tem que se proteger, você como um iniciante. Agora, você cobre só a cabeça, aqui, até aqui, com a cara fora, e você pega aqui no pescoço, e você está tudo coberto de lençol branco. Então, isso protege você de outras vibrações que poderia ter. Vamos falar dos olhos. Você não olha para ninguém, e os dogs, e os chiefs, e todos, todos, bom, chiefs não, mais ou menos imunmados, mas o resto, ninguém olha nos olhos de alguém que está dançando. Porque você vai, como eu falei, juntando essa energia, e se alguém te olha, parece que você, quando sai, é melhor olhar para baixo, onde você está caminhando, e não olhar para o olho de ninguém, que encontram. O árbol é um, também chamavam antigamente corral, é um espaço onde os dançarinhos ficam dentro, e dançam, e é circular, e eles ficam o tempo todo lá. Eles, a gente fez uma cobertura, e tem cortinas até para a noite, se é muita chuva ou vento, e você põe seu slip, assim, cabeça para trás, para fora do círculo, e pés virado para o centro, onde tem um mastro. Então, este árbol é super sagrado, é super protegido, porque temos toda essa equipe que falei, e os dogs, todo mundo está cuidando e protegendo esse lugar. E o mastro vai significar para vocês, cada um vai dar a importância, o significado deles, porque realmente é uma coisa maravilhosa, o centro é, significa grande espírito, onde ele vem falar, chamar vocês, quando chama, às vezes para o mastro. Então, é o lugar, e você vai desse lugar até o mastro, vira e volta, vira de novo, volta, sempre para a direita, tá? Então, faz tipo um oval, bem comprido, né? Então, vai e vem, vai e vem. E parece que cada vez que você vai, você está pegando mais energia, mais inspiração, mais luz. Então, quando chega o final da dança, a gente quer gritar de alegria, né? E de puro blitz. E mostra, parece uma roda completa, é lindo. Mas, isto, quando começou, estava tudo gramado, tudo em branco, em verde, em caso. E, cada um tem seu espaço para dormir. Então, você fica de pé, em frente de seu colchão, digamos, e daí para o mastro é seu caminho. Normalmente, marcamos isso com fubá, no começo da dança. Para você estar com mais ideia de que isto é realmente seu caminho, de aqui para frente. É o fern, né? É a pena, não sei como se diz isso em português, é uma abana, não sei. É para abanar. Então, a gente usa para várias coisas. Isso é uma extensão de nossa mão. Então, quando faz assim, limpa você, usa a sálvia, passa a sálvia, que é uma coisa para purificar. Então, passa abanando, né? Com a fumaça de sálvia. A sálvia é uma coisa já tradicional de usar, os nativos usam. Então, quando entra, aí vai sempre ter alguém com sálvia para passar em você, para você não trazer nada de fora para dentro, que pode interromper ou molestar as pessoas dançando. Então, este apito imita o apito de águia, de osso de águia, que os homens usam em sua sun dance. E Joseph fez um sun moon dance, parece que ele teve a visão, trazendo a vibração feminina. Porque ele vem de uma tribo que é matriaca, é o Southern Youth, né? Da mãe. Então, este apito, você usa o tempo todo, põe em volta do pescoço, né? E você apita o tempo todo, só quando dorme ou sai, é muito pouco tempo que você não usa esse apito. Porque ele ajuda você a chegar mais cedo para suas visões, sua experiência com Deus. Eu já tenho um até consertado e tudo, de 23 anos que eu uso. Então, você vê que se você cuida, dura. O silêncio. O silêncio é quase uma das mais importantes partes deste sun moon. A gente tem jejum e tem silêncio. E os dois juntos combinam para você poder dar sua inteira. Você se dá por inteiro. Silêncio é muito sagrado. Quando que a gente fica em silêncio? Nunca. Nunca nos damos esse privilégio de ficar em silêncio. Quando podemos ouvir. E você vai ver que seus sentidos ficam muito afloreados. Você vai poder ouvir coisas muito mais longe do que o normal. Você vai ouvir um pássaro. Não é um sofrimento. É uma coisa que você faz em troca de outro. Você está se sacrificando. Ficando um pouco sem beber e comer. Mas o que você recebe tanto mais. Que você vai falar com todos. Eu acho que você está de acordo. No final da dança. Que valeu a pena. Esse sacrifício em troca de o que você recebe. Então você vai inspirar eles e eles vão te inspirar. Então essa é uma coisa também na dança. Você não conhece às vezes ninguém. Mas no final parece que somos todos irmãos. Conhecidos. Samun é realmente uma coisa interessante. Chama-se Samun Dance. Não é uma dança. Tanto é uma cerimônia. Uma meditação profunda. Onde você trabalhar. Para livrar. Dos dias e dias. Do seu corpo físico. Para entrar na parte mental. E espiritual. E com isso você conseguia captar a energia do grande espírito. Deus. Que se chama. E essa dança traz. Tanta gente fazendo isso. Ao mesmo tempo. Criar uma energia. Muito poderosa. A gente sente nessa dança. Uma panão de pressão. Dentro da energia. Dentro desse ciclo. Que foi formado. Para a aba. E por isso. A gente gosta muito. Que todo mundo está lá. Fazendo seus próprios trabalhos. Seja dança índia. Seja pessoal que está ajudando a fora. Todo mundo dedicando seu tempo. Todo mundo. Pouco fora da sua. Que chama em inglês. Comfort zone. Sua. Zona de conforto. Fazendo sacrifício. Seja dançando. Seja ajudando a fora. Para trabalhar na harmonia. E criar junto. Uma energia. Um espectáculo. Que é muito lindo. Muito junto. Com todo mundo. O lugar onde fazemos. A Sun Moon. É muito lindo. Em alta. Em alta parte. Mil trezentos metros. Acima do nível do mar. Um lugar muito bonito. E aí nós construímos. Esse ciclo. Primeiro nós plantávamos grama. Depois nós montávamos a aba. Que é uma construção de madeira. Coberta com telhados. Onde as dançarinas poderiam dormir. E descansar durante a dança. Nós gastamos muito tempo cuidando da grama. Para preparar isso. Para ser muito conforto. Que nosso objetivo é sempre. Apesar do sacrifício. E é sacrifício para os dançarinos. O que a gente está fazendo. É para conforto básico. Até um lugar conforto. Com um lugar protegido. Sentir protegido. E poder criar ambiente propício. Para esse tipo de cerimônia. Então a construção leva. É totalmente feito. Com o pessoal que cuida da nossa fazendinha. Nosso sítio. E demora quase 1, 2, 3 meses de preparação. E o ano inteiro preparando a local. A grama. Cuidando da grama. Dando água quando falta água. É um trabalho quase 12 meses por ano. Para manter. No dia que chega a dançar. Para estar em situação perfeita. Bom. No meio de árvore. Nós plantamos. Colocamos uma árvore. Para trazer essa árvore. É uma cerimônia. Onde o chefe escolhe a árvore que vai ser usada. Que vai significar grande espírito. E que nós vamos levar. E fazer um buraco no meio do ciclo. Para empurrar esse pau dentro. Dessa árvore dentro. Então a árvore. Normalmente o chefe escolhe uma árvore que tem um V. Que mostra o feminino e o masculino. Energia. E nós trazemos esse dente. E nós colocamos esse árvore lá. Esse árvore pode ficar lá há alguns anos. Depende quanto tempo ele pode ficar. Mas sempre é um momento de instalação. Um momento de colocar. É muito sagrado. Porque ele significa. Para nós. O grande espírito. A energia da dança. E essa árvore sempre nós tentamos encontrar. Um lugar perto. Da árvore. Da árvore. Da árvore. E é um cerimônio de tirar. Das árvores perto da árvore. Já conhece cada um. Então cada um tem consciência de presença da árvore. Então agradecemos todas as árvores. Ouçamos. E nós levamos para a árvore. Para ser implantado. Decorar o amastro. Primeiro com um esqueleto de um búfalo. Para significar o poder do grande espírito. E depois colocar flores. Para decorar. Para ele ficar bonito. E significativo. Que está usando a natureza. Então parte para cuidar das dançadinhas. Temos a dança. Vários fatores. Tem que ser. Várias preparações. Tem que ser feito. Nós montamos uma barraca especial. Que chamamos Medicine Tent. Em caso de alguém ficar doente. Ou alguma pessoa precisa tomar remédio. Eles poderiam entrar. Essa barraca. Junto com a murmada. Para descansar. O que é necessário. Temos outra barraca. Para os lugares que precisamos. Dante dança. Temos um tipi. Também. Que nós usamos. Em caso de emergência. Precisamos de algum. Está chovendo muito. Tem reunião. Aguardamos. Então muitas coisas. Tem que ser preparado. Para danças. Montagem de banheiros. Banheiros. É feito da madeira. Tem que ser montado. Tem que ser instalado. Tudo isso tem que ser feito. Antes da dança. Sempre com o objetivo. Que nada falta para dançarinhas. Em caso de necessidades. O tambor faz uma muito importante parte da dança. Ele traz energia. De tamboristas. Traz energia para dançarinhas. Para manter esse movimento. Para animar eles. Para dar força. Para continuar dançando. Então é importante. E nós temos muita sorte. Que nós temos um tambor muito grande. Muito especial. Ele é feito da madeira de jatobá. Um jatobá que veio de uma represa em Tuvarava. Norte do estado de São Paulo. E um jatobá é uma árvore preservada. Tipo mahogany. E nós tivemos o pessoal que arrumou para mim. Tem um certificado de licenciência. De ser cortado. Dessa árvore que foi cortada. Em fim de abril. Uma respiração. Isso foi trazido. Ele pede o peço que chega aqui. Pesou 500 quilos. E tivemos que ter um guincho para tirar do caminhão. Para montar. E depois temos que cortar um buraco no meio. E isso eu fiz. Eu fiz isso com uma motosserra. Foi muito trabalho. Que era muito duro. Quebrou várias correntes. Tentando cortar. Para finalmente cortar o tambor. O tamanho certo. A altura certo. E também que a coisa está certa. Depois nós conseguimos perto. Em Cotia. Um japonês. Que fez a cobertura com o coro. E essa estação. Ideia original. Como hoje ainda pesa 350 quilos. A ideia foi para deixar lá no sítio. E simplesmente tirar o coro. E colocar cada vez que tem dança. Mas o pessoal gostou tanto do tambor. Que cada vez depois de dança. Nós trazemos para cá. Em São Paulo. Depois levamos de volta. É uma obra. Enorme obra. Para carregar 350 quilos. Dentro da FMU. Mas com isso. O coro fica sempre. E não está tirado. Entre as danças. E agora está muito apreciado. Inclusive aqui em São Paulo. Tocamos com esse tambor. Tem uma história muito. Muito bonito. É um som sensacional. Então como eu falei antes. Que nós temos um quipio por dentro da aba. Que são as murmadas. Chama o pessoal que cuidando dos dançarinos. E o chefe. E os tamboristas. Lá fora tem o pessoal cuidando. Mentendo a energia. Nós usamos o nome dog. E o dog vem dos nativos americanos. Porque quando eles montaram o seu acampamento. Eles colocaram quantas pessoas. Várias pessoas. De volta. Totalmente da aldeia. E para guardar. Para ser guardiões. E por isso veio o dog. O dog é um cachorro. Então. E o conceito foi esse pessoal. Até como cachorros. Cuidando e dando alarme. Alertas. Se existe alguma. Algum problema que pode acontecer. Por isso se chama dog. E nós usamos esse. Em vez de se chamar ajudantes. Ou helpers. Ou o que seja. Nós usamos o dog. Ou dog. Para significar esse pessoal. Está cuidando do pessoal. Dentro da aba. É uma função muito importante. Porque imagina. Se tem 30 pessoas dançando. Necessa muito serviço. Lá fora. Que precisa ser feito. Para eles ficarem confortáveis. E dentro das suas necessidades. Então dentro desse trabalho. Existe um monte de coisas. Que tem que ser feito. E para controlar. E para manter. Esse trabalho. Se sendo feito. Existe um chefe de dog. E nós falamos. Esse alfa dog. Só para dar um nome. Para mostrar. Que é o chefe de dog. É o responsável. Que esse pessoal. Está fazendo o serviço necessário. Esse serviço. Inclui muitas coisas. Mas principalmente. É para manter a energia. É importantíssimo. Quando falamos dog. Está lá. Para manter a energia. E quer dizer. Quando o pessoal está dançando. Fazendo cerimônia. Todo mundo tem que ficar lá. Presente. Tem que ser. Guardando. A portão. Da aba. Para a energia não escapa. Digamos. Eles estão lá. Para ver. E para. Ajudar. Mentalmente. Ajudar. As danças. Cumprir a sua dança. Então. As primeiras funções. Para manter. O palão. O palão. O palão de pressão. Bem fechadinho. E que não pode escapar. A energia. Antes do pessoal. Quando o dançolinho. Está descansando. Esse é. Muitos trabalhos. Que se é feito. Principalmente. O limpar os banheiros. Para que fique bonito. Sem cheiro. O pessoal. Tem que limpar. Tem toalhas. Que tem que ser lavado. Se caso. O chefe. Precisa. De toalhas. Tem outras funções. Que tem que ser feito. Para manter. A harmonia. Dentro. 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 A toda dança. E principalmente. Em silêncio. Silêncio. É importantíssimo. Que dogues. Também. Tem que fazer em silêncio. Ele está. Acampado. Em barracas. Um pouco. Distante da aba. Mas até aí. Nós queremos. Que a pessoa. Não fale alto. E também. É importantíssimo. Que quando chega. Perto da aba. Que eles fiquem. Totalmente em silêncio. Nós não queremos. As. Os dançarinos. Perder. Sua. Noção. Sua. Dream time. Sua. Tempo do sonho. Descansando. Então. Nós fazemos. Questão. Que deve ser. Muito. Muito. Cuidado. Então. Além disso. Nós temos outra função. É. Paramenter. A. Dança. Se o pessoal. Precisa. Uma dança. Precisa. Alguna coisa. Falta. Alguna coisa. Precisa. Pôr ar no seu colchão. Por exemplo. Aí. O chefe. Vai pedir um dog. Para ajudar o pessoal. Fazer esse serviço. E finalmente. Uma das coisas. Mais importante. É. Quando o pessoal. Tem uma visão. E. Precisa. Ser levado. De volta. Para o seu lugar. De dormir. Aí. O. Seis dog. São responsáveis. Com um lençol. Para levar o pessoal. De volta. Para o seu lugar. É uma cerimônia. Muito bonito. Muito poderoso. E. É uma. Tem uma função. Muito importante. As. Dogs. Fazer isso. Muito bem. Tem que ser. Muito bem feito. Tem que ser. Sem nenhuma. Contração. Nenhum. Falar. Tem que ser. Bem organizado. Essa é uma função. Importantíssima. Para. As. Dancerinhas. Ser. Bem. Cuidado. Durante. Esse período. Função. Da Alfred Dog. É. Para. Ser responsável. Para. Chefe. Do. Fogo. Fogo. É. Muito importante. Para a dança. É. Centro de energia. É. A iluminação. É. É. Signar. Que é. Muito importante. Para a dança. Sempre. Temos fogo. Esse fogo. Tem que ser. Seso. Mentendo. Seso. Dentro de toda a dança. Desde o momento. Que nós. Iniciamos. A dança. A. Ceremonia. Tem que ser. Fica. Só apagado. Quando terminar. Por isso. Necessita. Uma pessoa. Especializada. Que nós. Chamamos. Farquipa. Guardão de fogo. É. Que. É. Responsável. Para. Menter. Esse fogo. Seso. Para. Ter linha. Para. Cuidar. Ele. Nunca. Pode. Sai. Sai. Do fogo. Somente. Se ele sai. Para. Pegar. Alguna coisa. Se vai ao banheiro. Vai para o comer. Ele. Tem que. Deixar. Uma pessoa. Cuidando. Então. Esse fogo. É. Importantíssimo. Para. Ser. Mentendo. E. Também. Com. 24 horas. Se quiser. O pessoal. Tem que. Ficar lá. 24 horas. A noite. Também. Então. Existe. Um sistema. Do rodízio. Onde. Os dogs. Ficam. A noite. Cuidando. Do fogo. E. Lendo. Fica. O fogo. Eles. Também. Cuidando. Dancerinhos. Se. O dancerinho. Vai. Para. Banheiro. A noite. Ele. Precisa. Passar. Fubá. Pessoa. Volta. Tem. Dancerinhos. Que. Pode. Para. Algum. Mocentor. Pode. Ser. Perdido. Sai. E. Está. Precisa. Ajuda. Então. Esse. Momento. Dog. Tem. Que. Fica. Do olho. E. Último. Caso. Sem. Toca. A pessoa. Tem. Que. Levar. De volta. Para. Esse. Lugar. Então. É. Função. Do. É. Cuidar do fogo. Mas. Mais. Importante. Que. Tancerinhos. Sentem. Que. Existem. Pessoas. Lá. Cuidando. Deles. E. Está. Lá. Em. Caso. De emergência. Está. Pessoal. Que. Vai. Cuidar. Suas. Necessidades. É. Uma honra. Estar. Dando. Esse. Depoimento. Porque. É. Uma honra. Participar. Da. SEM. Undense. E. Eu. Não sei. Com. Especial. As pessoas. São. Especiais. Quem. Cuida. Pessoas. Especiais. Então. Isso. Sente. Os. Dançarinos. Sentem. Isso. Né. Então. Esse. É. Recado. Né. O. Pessoal. Que. Participa. Está. De coração. Sempre. Aberto. Tá. Para. Ajudar. Para. Poder. Enfim. Dar o melhor. Que. Cada um. Tem. De si. Para. Fazer. Essa. Dança. Cada vez. Melhor. Mais. Bonita. É. Aí. Obrigado. Aô. É. É. Uma dança. Muito. Forte. Que. Eu. Guardo. Com. Com. Muito. É. Muito. Carinho. É. Dentro do meu coração. A minha cabeça. É. E. Eu. Ganhei muito. Conhecimento. Alto. Conhecimento. Essa dança. Quem sou eu. É. O que eu faço. Nessa terra. E. Eu. Faço. Esse. Essa dança. Todo ano. Para. Contribuir. É. Para. Para. Espalhar luz. Pela. Pela terra. Pelo universo. Para mim. Assumum. É. É. Uma forma. Da gente. Trabalhar. Nossa espiritualidade. De uma forma. Que não é. Que a gente. Não está sozinho. A gente. Está. Está com a gente mesmo. Está meditando. Mas ao mesmo tempo. A gente está num coletivo. Onde todo mundo. Faz alguma parte. Representa aquele papel. E. E. Cada um. Trabalha aquilo. Que precisa ser trabalhado. Seja na função que for. E. E. É do momento que você diz sim. Para a cerimônia. Você já começa a trabalhar. E. Isso vai reverberar. Muito depois da cerimônia. Então. É. Não é só a cerimônia em si. É. É todo em tono. É todas as pessoas que estão em volta de você. É muito maior do que eu. Acho que eu poderia estar explicando aqui. Tá bom. Tem que olhar onde? Isso. Isso é uma dança da alegria. Da vida. Para mim. É a dança da entrega. Onde você se entrega para o seu ser. Você jejua de tudo que não é você. Para descobrir quem está aqui. Entende? Isso é a Samu. Para mim. Eu participei por primeira vez do Sun Moon Dance. Por quatro dias. Para eu poder dançar para o grande espírito. Para dançar para mim mesmo. Para receber muitos insights. Muitas visões. E poder levar essas sementes todas. Que cultivei nesses quatro dias. Para a caça e começar a plantar. Lá ropa. Lá ropa. Um lugar onde eu posso ajudar. E ser quem eu sou. E sempre que eu volto para casa. Independente de dançar ou ajudar. Eu sempre volto bem melhor do que eu estava. Bem mais calma. Mais tranquilo. E para mim é muito bom. Um momento que você pode silenciar. E olhar para si mesmo. E se a Samu não dá isso para mim. E se a Samu não dá isso para mim. A Samu para mim é uma reconexão comigo. É uma volta para casa. Para esse espaço sagrado. Para a minha família espiritual. É um dos momentos que eu mais espero durante o ano inteiro. E sempre uma entrega muito grande. A roupa. É um dos momentos que é inesquecível de contar com as forças maiores que a gente e que estão sempre conosco. A dança muito especial que toca o coração. Que enche realmente o nosso corpo de alma e de presença. E é sempre, é sempre, sempre uma celebração. Uma celebração do espírito. Uma celebração de contato, conexão com o grande espírito. Está aqui nessa terra sagrada. Está aqui junto com esses amigos, irmãos e tribo. Essas consciências que estão aí conectadas com algo elevado. Com uma dança que nos inspira. Nos faz sentir mais harmonia. Mais conexão espiritual. E mais, mais, mais amor pela nossa vida. E pela vida das nossas relações. A home takoyoyasi. Samun, para mim, é serviço. Eu até sinto vontade de dançar. Mas eu acho que a minha dança é fora. Eu sinto realmente que fora eu danço. Eu trabalho algo que é meu ego. Então, quando eu estou servindo, limpando banheiro, lavando toalhinha. Eu sinto que é aí que é a minha dança. Porque eu tenho o ego um pouco inflado. E aí que desinfla e eu abaixo e me sinto humus. Me sinto terra, humilde assim, sabe? Então, é um exercício muito legal para mim. A Samun Dance, para mim, primeiro é falar com Deus. Através da dança, através dos movimentos, através da entrega. Depois da Samun Dance, é uma grande meditação mesmo. Onde você se depara com a sua mente e todas as suas emoções. E você dança essas emoções. Você consegue encontrar a sua alma, para além de todos esses ruídos. E a Samun Dance também é sacrifício. É onde você doa uma parte de você, para conquistar o mérito diante do cosmos, da terra. Você entrega algo. Graça divina e também é concentração. Tudo isso. Arroba. A dança maravilhosa, né? Foi leve. Ela foi transcendente, né? Foi uma coisa assim que eu não sei como explicar em palavras. É até difícil de explicar em palavras. Mas foi muito bom. Maravilhosa. A Samun Dance, para mim, é muito importante. Eu acho que ele é um evento mágico, né? Que acontece com pessoas muito especiais que cuidam, que participam, que fazem tudo acontecer. E meu único arrependimento é de ter esperado tanto tempo para vir pela primeira vez. E é um evento que agora eu não perco por nada. Pretendo vir para sempre. Arroba. Palavras para expressar o que a gente sente quando sai daqui. A energia, a força, a conexão, né? Toda a doação dessas pessoas, esse lugar maravilhoso. O Samun foi, assim, divisor de águas na minha vida. Essa última dança, em especial, marca-se um renascimento. Eu agradeço e honro ao espírito da dança. Arroba. Bem, o Samun, para mim, é o norte, o eixo da minha vida. Seja mumada, seja tamborista. Me dá a energia para o ano inteiro. Porque é uma cerimônia sagrada. É isso aí. Eu trabalhei como dog, primeira vez. Adorei. Eu vi que o inesperado é muito bom. É melhor do que a gente ficar esperando e planejando. Como uma grande oportunidade para nos entregar em corpo e alma ao grande espírito e poder receber as bênçãos do universo, da natureza, da Mãe Terra. Força divina do compartilhar, do pulsar do coração. Acho importante todos terem uma oportunidade como essa na vida. E tomara todos possam ter essa grande oportunidade. Gratito. Essa dança, para mim, foi um grande desafio. Foi para quebrar paradigmas. E para eu realmente provar para mim mesma como eu sou forte, como eu sou capaz. E como eu consigo vencer as dificuldades. Principalmente por estar quatro dias isolada, sem família. Sem os compromissos, em contato direto com a natureza, com o grande espírito e com os amigos. É uma dança muito especial. É um espaço muito especial no tempo. Porque é um espaço que a gente tem para ficar em silêncio. Para ficar em jejum. É um espaço que a gente tem para pensar. É um espaço que a gente tem em um tempo tão difícil no dia a dia. Que a gente acaba sendo consumido pelo tempo. Então, é um presente. É poder ter esse tempo. Para a gente pensar. Para a gente voltar para casa. E para a gente seguir depois, caminhando e dançando pela vida. É isso. Alegria e plenitude. Me senti muitas vezes plena dentro daquele alvo. São dias de dança. São dias de auto-libertação. São dias de encontrar uma nova forma de estar no mundo. Um novo caminho para si mesmo. E eu sempre danço. E eu recomendo. Venha dançar também. Ok. Então, o que queremos falar. Que esta dança. É uma coisa muito séria. E muito divertida de vez. A gente se diverte. Trabalhando forte. Temos um amigo que já foi sanfada. Que disse que é um divertimento sério. E então, queremos convidar vocês. De vir participar. Experienciar. Porque já são muitos anos. E 20 anos. Ou por aí. Que a gente está liderando danças aqui no Brasil. E vamos acolher vocês muito bem. Vocês já ouviram quantas pessoas tem para cuidar de vocês. E o lugar é muito lindo. Ter essa experiência. De se dar o presente. De uns dias de silêncio. E meditação. Poder ter um tempo para pensar. Observar a natureza. Observar você mesmo. Ver como depois do primeiro meio dia. Ou horas de jejum. Estômago começa a calar. E não fazer barulho mais. E aí você começa a entrar no bliss desta dança. É um bliss mesmo. Você diz. Por que não faço isso mais? Você se sente leve. Não tem essa comida pesada no estômago. E você está em um lugar de paraíso. Realmente. É verdade. Isso é um lugar de paraíso. Eu acho que essa palavra é importante. Lugar é muito bonito. Por a visão da extrema lá em Minas Gerais. A alta das montanhas. Um lugar. Não é fácil para chegar. Inclusive. Nós tudo bagagem. Nós temos coisas. E nós levamos no trator para o lugar de dança. Para mostrar como é um lugar muito especial. Muito reservado. Muito quieto. São os barulhos dos animais. Os pássaros. Os manquês. Não é manquês. O que é manquês? Macacos. 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 Que nós temos lá. Então é um lugar bonito. Por isso. Eu acho que simplesmente. Passando um fim de semana. Um lugar está bonito. Vale a pena. E adicionar isso. A vantagem de fazer um momento espiritual. Junto com outras pessoas. Fazendo uma cerimônia. Onde você pode crescer. E trazer crescimento. Não para somente para vocês. Mas para sua família. Para suas crianças. Seus netos. Toda a linha na frente. Vai sentir a vantagem. A energia que vocês ganharam dentro de uma dança. Isso vai ficar marcado para a sua vida. E no caso. Vai ficar dentro do DNA. De vocês. Para sempre. Então. Gostaria de convidar vocês lá. Para participar com a NOSCO. É muito bonito. E você vê que é muito tranquilo. Não tem medo. É perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para crescer. E crescer para o mundo. E para a paz do mundo. E gente. Precisamos. Esse mundo é sofrendo muitos problemas. E no momento que nós trabalhamos juntos. Rezamos juntos. Meditamos juntos. Para melhorar o mundo. Para nossas crianças. E nossos netos. Obrigado. Jóhó. 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 Amém. 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 Amém.